Fazer o bem sem olhar a quem, essa expressão remete-se a ajudar as pessoas sem se importar com quem elas são e sem esperar recompensas. Atendendo o número elevado de dificuldades que uma boa parte da população tem enfrentado, a Igreja Universal, através da Unisocial, realizará neste mês de setembro a mega campanha de doação de alimentos por todo o país, denominada Setembro Sem Fome, para ajudar a mitigar a fome daqueles que encontram-se em situações lastimáveis. Lembrando que o mês de setembro é o mês da caridade, internacionalmente falando. E nós separamos o mês de setembro durante o ano como o mês onde nós vamos atender a necessidade das pessoas que não têm condições. Por isso é que nós chamamos de Setembro Sem Fome. Onde você pode também nos ajudar com um saco de arroz, de fuba, de feijão, uma caixa de óleo, de massa, o que você puder ajudar. O pouco que você puder ajudar será bem-vindo. Os preparativos já estão postos em ação em todo o país, a fim de arrecadar o maior número de alimentos. Estamos em contagem regressiva para o dia 30, quando iremos levar as doações e cumprir o programa Setembro Sem Fome. Meu amigo, a fome não espera. É por isso que nós contamos com o seu apoio, com o seu donativo. Você que tem consenso e gosta de ajudar o próximo, aqui em Cabinda nós estamos a nos preparar para ajudar as populações da zona do Icazo e outras ainda que estão a necessitar do alimento. Lembre-se, a fome não pode esperar. Eu preciso de alguém que me ajuda. Quem quer um socorro? Vai ver o mesmo aqui. Você também pode ajudar a dar de comer. O posto de arrecadação está em todas as casas e núcleos de oração da Universal. Ou poderá ligar para os números 925-335-322 ou 990-855-067 ou ainda 955-026-321. Setembro Sem Fome. Juntos contra a Fome. Mais unida por uma angola. Abençoada por uma angola. Sem fome, feliz é a nação. O judeus é o Senhor. Música Música E aí Música E aí Música E aí